É no balanço do corpo, no compasso do pé, eu danço forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do pé, eu danço forró com essa mulher Forró não é reggae, forró é baião, forró não é rock, forró é canção Forró é um ritmo que entra e sai, forró é que mexe comigo papai É no balanço do corpo, no compasso do pé, eu danço forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do pé, eu danço forró com essa mulher Forró que entra pra dentro e pra trás, forró é que dança com moça e rapaz Forró é um ritmo no meu coração, forró é que enche a gente de pressão Eu balanço no corpo, no compasso do pé, eu danço forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do pé, eu danço forró com essa mulher Forró não é reggae, forró é baião, forró não é rock, forró é casão Forró é um ritmo que entra e sai, forró é que mexe comigo papai É no balanço do corpo, no compasso do pé, eu danço forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço o forró com essa mulher Forró é quem mexe com a dente pra trás Forró é quem dança com moço e rapaz Forró é o ritmo do meu coração Forró é quem enche a gente de paixão É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço o forró com essa mulher É no balanço do corpo, no compasso do pé Eu danço o forró com essa mulher Média Estúdio de Igualidade Show! Mas ela gosta do piseiro, ela se amarra no piseiro Novinha, safadinha, adora festa de vaqueiro Ela gosta do piseiro, ela se amarra no piseiro Novinha, princesinha, gosta mesmo é do piseiro Olha a pressão! Olha o sucesso! Isso é Luciano Vaqueiro e Luciano Paiva Forroção, jeito novo! A princesinha mais amada é a filha do fazendeiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro E todo final de semana ela vem pro meu ferreiro Mas ela fica louca é quando eu toco o meu piseiro A princesinha mais amada é a filha do fazendeiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro E todo final de semana ela vem pro meu ferreiro Mas ela fica louca é quando eu toco o meu piseiro Essa novinha é nota 10 Ela é pressão, nasceu no meio do gado e é amante do gibão Mas ela gosta do piseiro, ela se amarra no piseiro Ela gosta do piseiro, ela se amarra no piseiro Novinha, safadinha, gosta mesmo é do piseiro Olha a pressão! Olha o sucesso! Chama pra dançar! A princesinha mais amada é a filha do fazendeiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro E todo final de semana ela vem pro meu ferreiro Mas ela fica louca é quando eu toco o meu piseiro A princesinha mais amada é a filha do fazendeiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro E todo final de semana ela vem pro meu ferreiro Mas ela fica louca é quando eu toco o meu piseiro Essa novinha é nota 10, ela é pressão, nasceu no meio do gado e é amante do gibão Essa novinha é nota 10, ela é pressão, nasceu no meio do gado e é amante do gibão Mas ela gosta do piseiro, ela se amarra no piseiro, novinha princesinha adora festa de vaqueiro Ela gosta do piseiro, ela se amarra no piseiro, novinha safadinha gosta mesmo é do piseiro Ela gosta do piseiro, ela se amarra no piseiro, novinha princesinha adora festa de vaqueiro Ela gosta do piseiro, ela se amarra no piseiro Novinha, safadinha, gosta mesmo é do piseiro Pega o sucesso Chama pra dançar Ao vivo, ao vivo, ao vivo É Luciano Paiva, é Luciano Vaqueiro Porrazão, jeito ou não? Essa vai pra meu amigo Damião Obrigado pelo presente Ei, Vaqueiro, condutor Ei, Vaqueiro, campeão Ei, Vaqueiro, bom de gado Nas pegadas e boi do mato Nas corridas de morão Ei, Vaqueiro, bom de touro Ei, Vaqueiro, campeão Ei, Vaqueiro, bom de gado Nas pegadas e boi do mato Nas corridas de morão Eu sou vaqueiro porque amo Vaquejado é minha profissão Cuidar de gado eu vou me fascinar Vaquejão não me domina pra deixar o acertão Gosto demais de vaquejada De cantoria e toada A noite dança um forró Pra sempre dançar um suor Forró e mulher e cachaça Ei, Vaqueiro, bom de touro Ei, Vaqueiro, campeão Ei, Vaqueiro, bom de gado Nas pegadas e boi do mato Nas corridas de morão Ei, Vaqueiro, bom de touro Ei, Vaqueiro, campeão Ei, Vaqueiro, bom de gado Nas pegadas e boi do mato Nas corridas de morão Ei, Vaqueiro, bom de touro Ei, Vaqueiro, campeão Ei, Vaqueiro, bom de gado Nas pegadas e boi do mato Nas corridas de morão Ei, Vaqueiro, bom de touro Ei, Vaqueiro, campeão Ei, Vaqueiro, bom de gado Nas pegadas e boi do mato Nas corridas de morão Eu sou Vaqueiro porque amo Vaquejada é minha profissão Cuidado de gado me fascina Peixão não me domina Pra deixar o meu sertão Gosto demais de vaquejada De cantoria e toada A noite dança um forró A noite dança um forró Pra sempre dançar o suor Forró e molha e cachaça Ei, Vaqueiro, bom de touro Ei, Vaqueiro, campeão Ei, Vaqueiro, bom de gado Nas pegadas e boi do mato Nas corridas de morão Ei, Vaqueiro, bom de touro Ei, Vaqueiro, campeão Ei, Vaqueiro, bom de gado Nas pegadas e boi do mato Nas corridas de morão É sucesso Luciano Paiva, é Luciano Vaqueiro Forração, jeito novo Puxa, menino É pra tocar no paredão Pra ver as gatinhas dançarem No sucesso dos vaqueiros Vamos fazer o voar Todo mundo no piseiro Vendo a poeira Subir Não existe coisa melhor Que nem o piseiro Daqui de todo final de semana Tô no piseiro Coisa boa é feia Coisa boa é ser vaqueiro E enche o carro de novinha E pra madalação Namora, toma cachaça E fazer comemoração Tô nascido No pé da senha Criado No meio do mato Sou cantor do sertanejo Sou o vaqueiro do gado Aqui eu me sinto bem Aqui é o meu lugar No sertão eu sou feliz E nada vai me fazer mudar Todo final de semana Tô no piseiro Coisa boa é feia Coisa boa é ser vaqueiro E enche o carro de novinha E pra madalação Namora, toma cachaça E fazer comemoração E todo fim do ano de semana Tô no piseiro Coisa boa é feia Coisa boa é ser vaqueiro E enche o carro de novinha E pra madalação Namora, toma cachaça E fazer comemoração É pra tocar no bar então pra ver as gatinhas dançarem O sucesso do zaqueiro vamos fazer um com a todo mundo No piseiro vem na poeira subir Não existe coisa melhor que no piseiro daqui E todo final de semana Tô no piseiro, coisa boa é farrear Coisa boa é ser vaqueiro e enche o carro de novinha E pra madalação, namorado, tomar cachaça e fazer comemoração Sou nascido no Bela Sé, criado no meio do mato Sou cantado sertanejo, sou um vaqueiro do galho Aqui eu me sinto bem, aqui é o meu lugar No sertão eu sou feliz e nada vai me fazer mudar Todo final de semana Tô no piseiro, coisa boa é farrear Coisa boa é ser vaqueiro e enche o carro de novinha E pra madalação, namorado, tomar cachaça e fazer comemoração Todo final de semana Tô no piseiro, coisa boa é farrear Coisa boa é ser vaqueiro e enche o carro de novinha E pra madalação, namorado, tomar cachaça e fazer comemoração Sou nascido no boração, namorado, tomar cachaça e fazer comemoração Merde Estúdio Mais um ano que é sucesso Olha o swing Olha a pegada Luciano, vaqueiro, Luciano, para Ao vivo Mega Estúdio Vem novinha, vem, vem dessa forró comigo Eu tô doidinho pra sentir o teu calor E assim poder cochichar no teu ouvido Ganhar teu beijo e depois fazer amor Novinha, vem, vem dessa forró comigo Eu tô doidinho pra sentir o teu calor E assim poder cochichar no teu ouvido Ganhar teu beijo e depois fazer É na pegada, na pressão, no piseiro, no paredão Essa novinha rebola Já ganhou meu coração Eu já tô doido de paixão Vou dançar com ela agora É na pegada, na pressão, no piseiro, no paredão Essa novinha rebola Já ganhou meu coração Eu já tô doido de paixão Vou dançar com ela Solte o som que eu vou chamar Vem novinha, vem, vem dessa forró comigo Eu tô doidinho pra sentir o teu calor E assim poder cochichar no teu ouvido Ganhar teu beijo e depois fazer amor Novinha, vem dessa forró comigo Eu tô doidinho pra sentir o teu calor E assim poder cochichar no teu ouvido Ganhar teu beijo e depois fazer amor Vem novinha, vem dessa forró comigo Vem novinha, vem dessa forró comigo Vem novinha, vem dessa forró comigo Vou dançar com ela Vou dançar com ela Vou dançar com ela, agora é na pegada, na pressão, no piseiro, no paredão Essa novinha rebola Já ganhou meu coração Já tô doido de paixão Vou dançar com ela, solte o som que eu vou chamar Vem novinha, vem, vem dessa forró comigo Eu tô doidinho pra sentir o teu calor E assim poder cochichar no teu ouvido Ganhar teu beijo e depois fazer amor Novinha, vem dessa forró comigo Eu tô doidinho pra sentir o teu calor E assim poder cochichar no teu ouvido Ganhar teu beijo e depois fazer amor Olha o suíço, olha o suíço, olha a pressão Vem novinha, vem dessa forró Vem novinha, vem dessa forró comigo Pegue estúdio, cabana, ui, uou Luciano vaqueiro e Luciano paiva Mas que suíço é esse? Que as novinhas dançam, remexem balançam e vai até o chão Que suíço é esse? Que toca na balada, na vaquejada e no paredão Que suíço é esse? Que chega, arrepia e contagia e a pancada é show Que suíço é esse? Que tá no mundo inteiro, é o trezeiro dos vaqueiros É sucesso, estourou e ninguém consegue parar E ninguém consegue parar E ninguém consegue parar E ninguém para de dançar Luciano vaqueiro e Luciano paiva Forrózão, jeito novo Mas que suíço é esse? Que as novinhas dançam, remexem balançam e vai até o chão Que suíço é esse? Que toca na balada, na vaquejada e no paredão Que suíço é esse? Que chega, arrepia e contagia e a pancada é show Que suíço é esse? Que tá no mundo inteiro, é o trezeiro dos vaqueiros É sucesso, estourou e ninguém consegue parar E ninguém consegue parar E ninguém consegue parar E ninguém para de dançar E ninguém consegue parar E ninguém consegue parar E ninguém consegue parar E ninguém para de dançar Eita, forrózão! Olha o sucesso! Olha o swing, olha o swing! É mais uma pra tocar nos paredões Alô, poetas, mozaga, neto e João vaqueiro Tamo junto É Luciano vaqueiro e Luciano paiva Ao vivo Mega Estúdio Os playboyzinhos não querem mais vestir de bão A onda agora é andar de carro importado Com o repote puxando o paredão Tomando cerveja fria e escutando o pancadão As mina fica tudo louca e agitada Escutando o pancadão E relando o bumbum no chão E chão, chão Relando o bumbum no chão E chão, chão, chão Na onda do pancadão E chão, chão Relando o bumbum no chão Na onda do pancadão Relando o bumbum no chão No outro dia invento um tal de virote Relando o bumbum no chão E tombe cheiro no cangote No outro dia invento um tal de virote Relando o bumbum no chão E tombe cheiro no cangote E chão, chão Relando o bumbum no chão E chão, chão, chão E tombe cheiro no cangote E chão, chão Relando o bumbum no chão Na onda do pancadão Relando o bumbum no chão E chão, chão, relando o bumbum no chão E chão, 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 e tome cheiro no cangote E chão, chão, relando o bumbum no chão Na onda do pacadão, relando o bumbum no chão Essa é pra tocar nos paredões É Luciano Vaqueiro, Luciano Paiva Forrozão, jeito novo Ao vivo O playboyzinho não quer mais vestir de mão A onda agora é andar de carro importado Com um reboque puxando o paredão Tomando cerveja fria e escutando o pacadão As lina fica tudo louca e agitada Escutando o pacadão e relando o bumbum no chão E chão, chão, relando o bumbum no chão E chão, 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 na onda do pacadão E chão, chão, relando o bumbum no chão Na onda do pacadão, relando o bumbum no chão No outro dia invento um tal de virote Relando o bumbum no chão E tome cheiro no cangote No outro dia invento um tal de virote Relando o bumbum no chão E tome cheiro no cangote E chão, chão, relando o bumbum no chão E chão, 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 e tome cheiro no cangote E chão, chão, relando o bumbum no chão Na onda do pacadão, relando o bumbum no chão E chão, chão, relando o bumbum no chão E chão, 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 então mexeram no cambote E chão, chão, relando o bumbum no chão Na onda do pacadão, relando o bumbum no chão Esse é mais um sucesso pra tocar nos paredões Olha o swing dos vaqueiros Oi, forrozão! É Luciano Paiva, é Luciano Vaqueiro Essa vai pra meu amigo Souza, obrigado pelo presente O forró tá muito bom, o salão tá lotado Sábado escorregando, tem que ter muito cuidado Tá dois agarradinho pra dançar um balançado O forró tá muito bom, o salão tá lotado Sábado escorregando, tem que ter muito cuidado Tá dois agarradinho pra dançar um balançado É só no balançado, é só no balançado, é só no balançado De golpe colado, é só no balançado, é só no balançado Pegar na minha mão que é pra não cair no chão e não errar o swingado É só no balançado, é só no balançado, é só no balançado De golpe colado, é só no balançado, é só no balançado Pegar na minha mão que é pra não cair no chão e não errar o swingado Eita Souza, essa é sucesso hein Mega Estúdio, bom demais O forró tá muito bom, o salão tá lotado Sapate escorregando, tem que ter muito cuidado Com a dois agarradinho pra dançar um balançado O forró tá muito bom, o salão tá lotado Sapate escorregando, tem que ter muito cuidado Com a dois agarradinho pra dançar um balançado É só no balançado, é só no balançado, é só no balançado Digo bigolado, é só no balançado, é só no balançado Pega na minha mão, quebra, não cair no chão e não errar o suingado É só no balançado, é só no balançado, é só no balançado Digo bigolado, é só no balançado, é só no balançado Pega na minha mão, quebra, não cair no chão e não errar o suingado É só no balançado, é só no balançado É só no balançado, fico pingolado É só no balançado, é só no balançado Pegar na minha mão, quebrar, não cair no chão E não errar o swingado É só no balançado, é só no balançado É só no balançado, fico pingolado É só no balançado, é só no balançado Pegar na minha mão, quebrar, não cair no chão E não errar o swingado Eita merda, estúdio bom demais Chama com força, que pressão É Luciano Paiva, Luciano Vaqueiro Barrozão, jeito novo Xô, menino, bom jogo, chegou Nós é quem vem trabalhando Pra um futuro melhor Você fica observando Senta inveja que dá dó Mas o que eu quero dizer Nós só joga pra vencer Desistam, vai vingar só Não vou te menosprezar Mas preciso lhe dizer Quem é bom o mundo diz Quem trabalha o mundo vê Eu falo de coração E tenta prestar atenção Nós só joga pra vencer Igual o sol do horizonte Nosso brilho é natural Por igual a água da fonte Nosso sucesso é total Igual a água do rio Que controla o desafio Chega pode ir no final Vou terminar a canção Com um ângua de certeza Quem domina é a razão No ciclo da natureza Quero jogar um bom jogo E com fé em Deus de novo No final tudo se agita Igual o sol do horizonte Nosso brilho é natural Por igual a água da fonte Nosso sucesso é total Igual a água do rio Que controla o desafio Chega pode ir no final Vou terminar a canção Com um ângua de certeza Quem domina é a razão No ciclo da natureza Quero jogar um bom jogo E com fé em Deus de novo No final tudo se agita Mega estúdio, menino Estúdio de qualidade, hein É Luciano, pai, Luciano, vaqueiro Chama, menino Eita, forrozão! Isso é Luciano, vaqueiro E Luciano, paiva Forrozão, jeito novo Se espalhou essa fama De um véio dançador Que se amostra no piseiro Me te dá namorado Dizem que é dança a noite toda E nem fica cansado E todo mundo comenta Que o véio é desenrolado Se espalhou essa fama De um véio dançador Que se amostra no piseiro Me te dá namorado Dizem que é dança a noite toda E nem fica cansado E todo mundo comenta Que o véio é desenrolado Se reuniram seis mulheres Para acabar com a fama Querem dançar com o véio O véio dançou com uma Com duas e com três Dançou com as quatro, com as cinco e com as seis O véio dançou com uma, com duas e com três Dançou com as quatro, com as cinco e com as seis Falaram que véio danado Ficaram todas cansadas e o véio indo pinicar Olha o pinicar Olha o véio danado botando pressão, viu? Olha o sucesso aqui Se espalhou-se a fama de um véio dançador Que se amostra no piseiro mito e dá namorado Dizem que dança a noite toda e nem fica cansado E todo mundo cometa que o véio é desenrolado Se espalhou-se a fama de um véio dançador Que se amostra no piseiro mito e dá namorado Dizem que dança a noite toda e nem fica cansado E todo mundo cometa que o véio é desenrolado Se reuniram seis mulheres para acabar com a fama Querem dançar com o véio O véio dançou com uma, com duas e com três Dançou com as quatro, com as cinco e com as seis O véio dançou com uma, com duas e com três Dançou com as quatro, com as cinco e com as seis Falaram que véio danado Ficaram todas cansadas e o véio no pinicá Chama pra dançar Isso é Luciano Vaqueiro e Luciano Paiva Forrozão, jeito novo Se reuniram seis mulheres para acabar com a fama Querem dançar com o véio O véio dançou com uma, com duas e com três Dançou com as quatro, com as cinco e com as seis O véio dançou com uma, com duas e com três Dançou com as quatro, com as cinco e com as seis Falaram que véio danado Ficaram todas cansadas e o véio no pinicá Olha o piseiro, olha o piseiro Chama pra dançar Oi, Forrozão Ficaram todas as quatro, com as cinco e 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 com as